A partir de agora tem a resenha mais gostosa do seu rádio, peraí, peraí, rapidinho, olha isso aqui, vamos ouvir isso aqui, sabe o que é isso? Raoninho está fazendo aulas de sapateado, é isso moleque? O que é isso? É um ritual? É a dança do ídio. É a dança do que? Que está fazendo. É a tribo dos balocas faz a bunda a bala. Está começando o buchicho? Começou o buchicho, Júnior. Quinta-feira boa e olha só, daqui a pouco a gente vai anunciar o nosso convidado, ele que é um rapaz importante, que é o homem que escreve como ninguém. Alô, Filipeta. Daqui a pouquinho, aniversariante do Júnior. Júnior, quinta-feira boa, meu Deus, começou fevereiro, Júnior. Fevereiro, alegria, muita festa, todo dia, já diria, vem metinha. É, mano, primeiro de fevereiro, mano. Hoje foi dia de lavagem de Itapuã, hein? É, já começou a lavagem de Itapuã, amanhã tem a lavagem. Hoje começou oficialmente o carnaval de Salvador. É, amanhã tem Iemanjá, auxílio, depois eu vou ter que me lavar em dobro. Aí depois tem furdonço, tem pipoco, tem aquele, aquela negócio que é do programa da Rádio Fantasma. Enfim, tem tanta coisa, é, mano. Ah, é, esse aí, o da Rádio Fantasma. Botaram o nome do circuito do carnaval, o nome do programa da Rádio Fantasma? Foi. Mas a diferença é que esse aí, a galera vai, né? É, a galera compra ideia. Porque o nome da rádio, ninguém ouve. A galera compra ideia. Se somar a outra com a outra, dá. Nem dá, gente. Não dá. Beleza, chupa a concorrência antes que eu esqueça. Muito bem, tá começando o buchicho, o programa mais, né, o de paz, o programa mais apassionador. O programa que a gente não provoca ninguém, a gente não brinca com ninguém. É um programa que mantém a paz mundial, inclusive, meu nome é Mahatma Gandhi e o senhor é Dalai Lama. Dalai Lama. Justamente. Lama mesmo, porque quando acaba é Lama. Ó, tá começando o programa de hoje, faltam sete dias para o carnaval, mentira. Vou rastrear essa aqui. É, tira, né, sete dias. Começou hoje. Já começou aqui, ó. Começou hoje o carnaval de Salvador. Mentira, rastrear. Um monte de gente hoje na Lavaz de Itapuã. Amanhã eu vou fazer o Odoiá lá com o Iemanjá. Eu já preparei até uns presentinhos de novo. É, pô, eu também. O meu presente é sustentável, é flor, essas coisas assim. É mesmo sustentável? É, para não poluir o... Boa, Raoni, você é um cremoso, cara. É, rapaz. Ó, hoje, dia 1º de fevereiro, se comemora o dia do publicitário, parabéns. Obrigado. Parabéns, Raoni. Obrigado. Parabéns, parabéns a todos os meus amigos, o curso de publicidade dá indisfacção. Se não me engano, o convidado de hoje... É, o convidado veio fazer publicidade. É, rapaz. É normal, inclusive, ele não se formou, graças a Deus, né? Ele acha que ele agradece todos os dias da vida dele. É, porque, meu irmão, se ele estivesse numa agência, imagina. Bom, não. Coitado. Ó, hoje também é aniversário do ator Marcos Pigossi, rapaz. Quem é esse aí, Raoni? Não, ele é famoso. O nome não é tão famoso, mas ele é famoso. Ah, Marcos. Já fez Cobras Largados, fez um policial recentemente, não foi? Ah, rapaz, às vezes eu tenho um pouco de Pigossi, assim, quando eu tô... Cobras Largados, se eu não me engano, ele trabalhava dentro de um museu, alguma coisa assim. É, é... Ele fez ECA. Zeca. Eca. Neca. Eca. Deca. Eca é muito...